O que é a Mundo Animal? A Mundo Animal para mim tem várias fases, né? Eu não consigo citar que é uma coisa só, né? Então, teve um primeiro momento que a Mundo Animal para mim foi um salvamento, né? Que vinha de uma crise financeira, então aquele momento era um momento de sonhos, né? De salvamento, de diferencial, né? Depois a Mundo Animal se tornou um prazer, né? A gente, quem entra no Mundo Animal tem prazer em atender o cliente, em sentir as crianças, né? E esse brilho no olhar, ele se transformou em algo muito importante. O Mundo Animal, para mim, é a minha vida, né? Eu hoje não consigo separar o Mundo Animal do Ari, né? Eu vivo isso, eu nasci para isso, né? Eu acredito que o Mundo Animal é tudo que eu tenho hoje aí, é o Mundo Animal e a família. Bom, para mim o Mundo Animal é tudo, né? Acho que foi um negócio que eu me achei na minha vida, né? Era, para mim começou como um negócio e se tornou uma missão, né? Se tornou um, eu costumo dizer que é um legado, né? O Mundo Animal significa para mim alegria, significa encantamento, significa família. Leonel, nosso mascote, simboliza muito bem isso, né? A cada show, a cada entrada de cena, onde podemos observar a alegria no olhar das crianças, o encantamento no olhar dos pais, o orgulho no olhar dos franqueados. O Mundo Animal significa para mim respeito, responsabilidade, confiança entre todos, franqueador, franqueado, colaboradores, comunidade. O Mundo Animal é o reflexo dos nossos valores, do que acreditamos, do que aplicamos no dia a dia, em tudo que fazemos. O Mundo Animal hoje, para mim, se resume a gratidão, né? E também por ser mais que uma empresa, né? Ser uma família. Então, acho que mais do que nunca, a melhor palavra, a melhor forma de escrever o que é para mim seria gratidão. Como um rapaz que veio do interior da roça, ter a oportunidade de entrar para essa família, né? Que para mim o Mundo Animal é uma família, o Mundo Animal é oportunidades, né? E o Mundo Animal hoje é, para mim, meu sonho. Super gratificante, sempre ver as crianças felizes, hein? Ir atrás do leão, abraçar, cantar os parabéns, ir de mesa em mesa, é uma coisa que me deixa muito feliz mesmo. E hoje eu me sinto parabenizado por poder ter uma oportunidade de trabalhar no Mundo Animal. O Mundo Animal representa como se eu estivesse entre a minha própria família. Energia é diferente, então é aquele arrepio na pele. O Mundo Animal, para mim, é inspiração, né? Uma inspiração de um empreendedor que teve muito sucesso e que eu estou conseguindo fazer parte hoje dessa grande família. O Mundo Animal significa, para mim, tantas coisas boas, me remete a tanta felicidade, me remete a alegria, a magia, encantamento, experiência, família. O Mundo Animal possibilita que adultos como eu resgatem a essência de ser criança. O Mundo Animal, ela é uma extensão de quem eu sou, do que eu acredito, dos meus valores, do meu propósito. A Mundo Animal é quem eu sou, a Mundo Animal sou eu e eu sou a Mundo Animal. Somos sorrisos, abraços, somos amor, acolhimento, somos diversão, encantamento. A dedicação em fazer acontecer, transparecendo confiança, simplicidade e paixão, faz parte da nossa rotina. De quantos momentos especiais você foi testemunha ocular? Quantos olhares emocionados você já registrou quando o Leonel entrou em cena? Quantas famílias a nossa marca já impactou? Nós nascemos para encantar, acolher, fazer com que muitas famílias tenham os seus vínculos fortalecidos e valorizados. Queremos estimular mais diálogos, mais aventuras deliciosas. Tudo por aqui é pensado para que nossos desbravadores vivam uma imersão mágica. Que voltem a ser crianças. Que sejam crianças. Nós temos a plena convicção que família tem um poder transformador na sociedade. Ela é sinônimo de amor, esperança, união e respeito. É a base da construção do nosso ser. Hoje espalhamos o nosso propósito aos quatro cantos do Brasil. Queremos ir além, sempre oferecendo a pessoas de todas as idades a oportunidade de desbravar uma selva de delícias, estimulando, fortalecendo e valorizando vínculos de qualquer arranjo familiar. Afinal, para nós, família é tudo. É ela quem ensina o que é certo e errado. Inspira diariamente e transforma a vida com carinho, alegria e amor todos os dias. Na nossa selva, a família de cada aventureiro torna-se a nossa família. Fazer a diferença na vida de cada um é a nossa missão. Isso é a Mundo Animal.